É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pro vídeo? Começando aqui mais um vídeo no canal, seja muito bem-vindo Convido a você aí que não é inscrito, se inscrever no canal Deixar o like e deixar aquele comentário Tô muito feliz aí que tem muita gente nova aí, chegando e já comentando É isso aí galera, ajuda nós aí, porque a gente fica muito feliz E com isso a gente tem essa disposição a fazer esse tipo de conteúdo Pra vocês acordar cedo e enfrentar dificuldade aí pra trazer o melhor Vídeo pra vocês e é isso aí, vamos pescar, bora fazer um café agora da manhã E vamos descer pra ali que os peixes tá pulando, os peixes tá batendo ali Não tem nem o som Então é isso aí, nosso acampamento Estamos aqui né, na beirinha do rio Estamos aqui na beirinha do rio E os olhos Não vai dar certo, a canoa já tá ali Então vou passar um café aqui agora Pra nós tá lanchando Pra descer pro brejo Pescar Vamos que vamos, vem comigo Passar um café aqui agora Tá na hora Pra nós arrochar na pescaria Tá na beirinha do rio E aí pessoal, preparando aqui já um cafezinho que nós vamos sair para pescaria, olha o o som da natureza é isso, olha o ovo aí o barulho da selva, macaco, passarinho, peixe pulando, para o molho da selva serviço, olha o foco, siliono, olha o quanto é um claro, olha o seu coração, e você passa a cảnhão, por que нас adultinhos, Hã? Só vou ligar Nossa, eu não Tá aí, tu guarda assim Obrigado Fazer um lanchinho aqui, né? Pra ir pescar Que o peixe espera nós Ah Por que você caiu? E aí 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 Vai esquentar não, seu? Bruno Comece-me Coloca um café com leite Bora lançar E aí Já acabamos de lanchar Vamos agora Tirar o milho aqui daqueles Top Nós iniciar aqui a pescaria Bora Bora Esse aqui Bora ver o que que vai Tirar esse aqui que é de ontem Bora pão zerado Vamos lá Vamos lá Iniciar os trabalhos Já? Já tava com uma Na caída Na caída E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que legal Ué De lado No olho ainda Eita Tadinha É pequena mas No olho né Fica Mas ficou bastante legal Reservar ela né E aí Peguei galera É boa E aí Carichinha Vou ver que tá aqui ó Ah Não mas essa tá Ó Tu só pega dessa Eu só pego daquela E tu só pega dessa hein Top Top Calma 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 Boa? Boa demais Bora pra próxima Bora Begou? Pegou? Pegou? Mas é bem pequenininho É um piauzinho Parece que é a nossa isca Esse é a nossa isca Oi 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 Tá brigando bem aqui Tá o pior? É o pior É o pior É o pior é isso que está no jeito, para não pescar o jeito no beijinho olha aí, não vivenha vamos fazer isso aqui dentro pegue 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 que linda isso é bonito isso é já dá para fazer isca você tem que fazer isca de perto que os piaus não querem mas não tem é pior agora já não vivenha, depois não solta agora eu peguei vem cá bichinho olha, quer brigar aqui está puxando a linha pegou, tem a para puxar já está rodando puxa rápido agora essa espécie aqui já é diferente é com o peté que é pequenininha a gente quer pegar a mãe delas quer pegar a mãe delas quer pegar a mãe delas olha o quanto está ali nessas pequenas vamos fazer a isca delas vamos usá-las com isca que linda então bora para a próxima bora peguei 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 mas é um piau de mãe já está desse tamanho querendo a grande querendo a grande chama a grande para ver troquei de anzol coloquei um anzol menor e agora e agora vou pegar elas até ver cheio agora sim agora sim você escapuliu? ah para de graça estou com a inteira que ideia só porque não vai ficar parado depois vai lá boa ideia olha o que eu trouxe aqui porque esses peixes estão me fazendo de bobo entendeu? aham eu tenho meus aqui poxa está me fazendo de bobo vou preparar essa varga vem aqui e já volto com vocês que não pode correr dessa nada olha o peixe está batendo na cela ai vou preparar minha vara aqui e já volto ai pessoal já estou com a ignorância aqui agora joguei agora uma vara de bambu bora ver no que vai dar aqui agora difícil você segurar essa vara o dia todo a vara é pesada é agora é pesada é bora lá ver o que vai dar aqui agora falei para vocês olha o tamanho da criaturinha da criaturinha essa é a isca top a isca excelente show esse malandro aqui está perturbando nós nossa perdi puxou mal no meu aqui agora é é de novo né de novo ó ó ó ó mais um ah agora quem vê foi tudo ó tá não perdoe não só ficar com essa câmera na mão que não solta agora eu pego também quero ver ó 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 olha olha essa é bonitinha da redoninha falei para vocês não mexe comigo a vara já foi só mudar a estratégia e o peixe apareceu show bora para a próxima eu perdi a ferrada aqui agora eu peguei isso aí garota você tem costume também aqui perto do barco é um piau gigante urra urra vira para ver se ela consegue tirar pessoal vai ver se ela consegue tirar vai ficar por liga tá demorando e aí e aí parabéns é bruto e aí galera ei e aí e aí e aí e aí achou achou as pacu em A ver pra você, a Larinha aqui não é o canal, avisei pra ela, falei ó, vocês se cuidem, que eu vou vir preparado pra guerra, ela não acreditou. Muito bem, garoto. Agora a brincadeira ficou certa. Eu tenho um trem aqui, que essa é maior que a nua. A brincadeira ficou séria. Vem cá, falei pra vocês, o negócio é, a moita é fechada. Tá dando certo, essa é maior. Eu falei, que o trem ia fechar. Tá óbvio demais. Essa aí, dá pra fazer um assado gostoso. Já dá pra fazer um assado. É hora do almoço, hein? É. Bora pra próxima. Vai, solta. Agora é piabanho. Piabanho? Nossa, e tem um trem nozal também. Aí, vai. Abaixa a vara, por favor. Ó. Vai. Deixa ela cansada, vai quebrar. A brincadeira ficou séria. Vem cá, papo. Deixa eu ver. Agora, você entrega fácil, né? Imagina a grande. Olha. Vai. Pegou ali. Vai entrar de ela logo, Cris, não vai? Uh, bagunça. Top, hein? Show. Bonita ela. Beleza. Vira. Isso, garota. Show, show. Bora pra próxima. Salta ela, não? Você quer pôr frito? Não, e... Acho que é pior o peixe. Puxa nem... Deu umas duas puxadonas na hora que eu tava aqui. Vacilhando aí. É. Por que que não puxa quando eu tô disponível? Sei, meu povo. Chegamos da... Da pescaria. Agora, bora fazer um almoço pra nós... Pra nós comer. Que vai até com fome. Bora lá, fazer um arrozinho agora e fritar os peixinhos. Acompanhe? Aí, pessoal. Panela no fogo. Fazer aqui um... Colocar aqui uma gordura. A gordurinha que o nosso... Primo Gesiel escrito. Deu pra nós aí. Puxa tá congelada. Por aqui. E para você já iria? Ah. 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 E aí que legal você sempre assim tá no acampamento aqui esse bichinho tá cantando o arroz com ele mostrar pra vocês aqui ó a gente traz limão está banana aqui é a parte de tempero arroz tempero arroz aqui as nossas vasilhas ali tem tomate que tem pimentão aqui dentro aqui ó algumas coisinhas de bebê tem queijo uma margarinazinha tem leite pimenta então é isso aí ó ali em cima tem uns banana chocolate e dentro dessa caixa só gelo é vida é que a gente faz nosso acampamento tem que um galão de água para gente fazer comida todos são importantes e não trazer faz falta é isso aí para o vídeo quem não for inscrito escreve deixa seu like seu comentário vamos para o vídeo é só agora vamos pôr um óleo aí para nós fritar banana fritar o nosso peixe o peixe já tá aqui ó que eu temperei tá no pô te peri não né que eu limpei agora só saiga e 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 se pode de colocar o seu like e pronto e e e e e e e e e bom bom é só o luxo, banana para ficar boa tem que estar com a casca da risa aqui né? é alguém pensa que está estragada mas não está não não está não com medo rapaz e quando ela está assim é rapidinho também ela frita ficou pronta, rapidinho já frita fritou essa está boa a manhadinha bem macia deu vontade de comer uma mortandela vou misturar uns pedacinhos aqui quem já comeu uma mortandela frita? é melhor eu acho gostoso pode comer direto né? é mortandela já não é sadia e frita opa olha peixe de cura você vai por aqui no cantinho vou por no cantinho já fiz o vinagrete né? já agora você mostrei aqui ó estou tampada e eu estou com a mão ocupada aí falou o peixe está aqui e agora a vez do peixe e aí galera já estamos é só muito enfim ó é agora de E aí pessoal, o almoço já tá no jeito, agora vamos almoçar, vinagrete, bananinha, mortandela, frita, arroz e peixe. Bora comer? Bora. Eu tô fome. Bora machar nossa fome. Quem tá nos matando? Quer o papo e a banha ou a banha? Quero o papo comer. Cala com a boca a mão. É. Olha que chique. Chique das aradas. Ixi, o arroz parece que tá empedrado. Hum. 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 Boa Então é isso aí galera Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Passa lá no canal da Esté Pescadura Confere o vídeo lá Estamos fazendo os conteúdos para ela lá também Esse modelo De jeito que eu sei que vocês gostaram Chegou até o final Sinal que você gostou Se gostou então E ainda não foi inscrito Só assiste pela TV Vai lá Inscreva lá no canal Porque isso motiva a gente cada vez mais Trazendo conteúdo para vocês E as visualizações também Assiste O like também É isso mesmo galera Então tá meu povo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Valeu Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON